Eu vou deixar aqui ó Ó Meu irmão caralho Meu irmão caralho Aí esse carro aqui, esse carro é de quem manja É de quem sabe Deixar um carro bonito, tá ligado É, mano, eu não queria te falar nada Mas parece que já tem um BO na pista Pra gente resolver Caralho, já tem um BO Pela sua cara é dos grandes, hein, mano Apesar de um reforço, viu Apesar de um reforço, né Vamos de neve Ademir, Wave, salve família Que que vocês precisam Caralho Eita Eita Pelo dread Eita 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 Eu de P1 É o planela, velho É o planela, velho Caralho, irmão O bagulho tá doido Hoje não vai se esconder agora, irmão Acho que eu tenho contato de um zika Que consegue ajudar a gente Tchau Tchau Eita Ah, não. Não é possível, velho. Quem é esse? É o magrinho? É o nicotina, porra. É o meu verão. É o meu verão. É o meu verão. É o meu verão.